Oi, oi, galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing pra vocês. Bom, como sempre, hoje eu vim trazer o unboxing da Malinha de Outubro do Turista Literário e vim trazer uma caixinha nova, que é a caixinha da Pandora Box. Vou começar pela caixinha da Pandora. Vamos lá, essa, deixa eu mostrar, é a caixinha ou caixona da Pandora Box. Vocês vão ver que ela é muito maior que a caixinha do turista, tá até difícil de mostrar aqui. Vou começar por ela. E, bom, gente, essas duas caixinhas, a do turista eu sou assinante, né? Então eu pago todo mês pra receber a Malinha do Turista na minha casa, não é público. E essa da Pandora Box, a mesma coisa, só que a diferença é que não é assinante. Eu comprei a caixinha do mês de outubro, que era a temática de Harry Potter. Não é uma mystery box, a gente sabe tudo que tem aqui dentro, porque é divulgado, mas é, tipo assim, a questão aqui é saber como são os itens, sabe? Primeira coisa que eu tô vendo aqui é um spoilers pra poder entender os itens. Depois eu vou ver esse. Aí, essa box que eu comprei, eles têm três tipos de box, né? A Pandora Box. Eu vou deixar o link tanto da Pandora Box quanto do turista literário na descrição do vídeo. Essa minha é a jornada. Vamos ver. Bom, primeira coisa que eu tô vendo aqui é este negócio que eles chamam de tufo, que é uma almofadinha e podia vir sortido do Harry, do Rony ou da Hermione. A minha veio do Harry. Eu não sei qual que eu preferiria. Eu acho que eu preferiria da Hermione, que é a minha personagem favorita. Mas essa do Harry é muito fofa também, gente, olha. E eu achei que, pelo que eu vi as fotos das outras no site, eu achei que a do Harry é a que tem mais a ver. Achei super bonitinha, olha. Super bem costurada, super fofinha. Vou ver se eu deixo a ti na minha biblioteca, no Puff, ou se eu deixo a meu quarto. Bom, agora temos isso daqui. Consegui. Peraí, vou tirar a caixa daqui, que ela tá atrapalhando um pouquinho. Nossa, ainda tem mais um plástico. Deixa eu ver o modelo da minha caneta. Nossa, que lindo. Aqui é escrito Harry Potter. Aí aqui tem o Harry, Rony e Hermione. E aqui o castelo de Hogwarts. Nossa, que lindo. Adorei. Tô realmente surpresa com essa caneca. Vou deixar ela aqui pra não quebrar. E voltemos. Aqui. Deixa eu ver. Temos um bãozinho. Que na primeira box, eu acho que eles mandam, como é a primeira vez que eu compro, né? Uma pulseira. E em todas vem um berlote. Que eu acho que é pra você fazer coleção. E é tudo muito, muito bem embalado mesmo. Ó, que bonitinho. Aí aqui está a pulseira, que eu acho que não cabe no meu pulso gigantesco. Ó, é aquelas pulseirinhas de berlote mesmo. Tente ver se vai caber em mim. E tente aprender como fecha isso. Sem a ajuda de outro ser humano. Mas tá aqui, ó. Veio com um berlotezinho dourado e com um bãozinho. Vou deixar aqui. E esse pacotinho aqui, tá escrito aqui, página 20. Com certeza tem relação com a história, né? Da série Harry Potter. E eu acho que esse pacotinho é o berlote inspirado no tema da caixinha. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver se eu reconheço. O óculos do Harry. Gente, eu não sei se vai dar pra mostrar. Calma, vamos lá. Vamos tentar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é o óculos do Harry. É um berlotezinho. Aqui. Temos. Escrito aqui. Página 63. Tudo super bem embalado. Eu acho que esse aqui é o mapa do maroto e a varinha. Mas tão pequenos pra seguir. Será? Vamos ver. Ah, vou rasgar. Ah, é assim. Ah, que bonitinho. A varinha acho que é menor do que eu esperava. Mas é bonitinha. Pra decorar. Pra usar em foto. Essas coisas aqui, gente. Vamos ver. É, a varinha é mini, né? Mas acho que tá, né? Ou... Ah, que legal. É feito com cola quente e um graveto. Bonitinho. Gostei. Pra decorar a foto vai ser super legal. Deixa eu deixar ela aqui de lado pra ela não quebrar. E o mapa? Vamos ver. É só mesmo pra sustentar a varinha. Temos, acho que, marcadores por aqui. Não, antes. Um bóton da minha casa de Hogwarts, que é a Corvinal. Epa! Um marcador magnético. É isso mesmo? É. Também da minha casa de Hogwarts, que é a Corvinal. Tinha a opção lá pra você marcar. Outro marcador da criadora da box. E um quadrinho, eu acho. Espera aí, porque eu vi. Vamos lá. Ah, que lindo. Também da Corvinal. Vou comprar aquelas fitas dupla face e vou deixar ali no meu cenário. Ah, que lindo. Amei. Agora, vamos à malinha do turista literário. Só que esta malinha aqui, não é a que eu recebi. Porque o que acontece? Essa malinha aqui, é uma que eu deixo aqui. Ela tá até vazia. Eu vou mostrar. Ela é uma que eu deixo aqui pra foto, essas coisas assim, porque ela tá mais bonitinha, não tem nada colado nela. Porque o que acontece? A minha malinha do turista literário, o Correio, entregou toda amassada. E ela chegou antes da Pandora Box. E aí eu fiquei com medo de ter alguma coisa ali dentro quebrada. e decidi abrir ela na hora e já gravei o unboxing pra vocês e é isso que vocês vão ver agora. Eu ia abrir as duas caixinhas juntas, mas eu decidi abrir essa caixinha do turista antes porque olha o estado que o Correio mandou a minha caixinha. Isso daqui, ó, tão vendo? Tá amassado e a tampa desceu. Isso não é coisa do turista literário, tá? O turista literário manda as caixinhas em perfeito estado. Isso aqui, provavelmente o Correios colocou alguma coisa pesada aqui em cima e a caixinha afundou. E aí, como a outra caixinha, no momento que eu tô gravando o unboxing do turista, ainda não tinha chegado, eu decidi gravar essa agora porque eu tô com medo de alguma coisa tá quebrada aqui dentro. Então, por isso, os dois unboxings estão sendo gravados separadamente. Tá até difícil de abrir. Tomara que não tenha estragado nada. Vamos lá. A caixa ficou detonada, né? Guia de viagem, esse mês nós vamos para Forest View, Estados Unidos. Vou carimbar meu passaporte. Passaporte carimbado, o selo é esse. Eu vi aqui o nome do livro, não tenho ideia de que livro que é. O papel dessa vez é amarelo. Guia de viagem, tem coisa grande aqui, hein? Vale de outono, vela aromática. Olha, tudo super bem embalado. Olha, vou desamarrar, dá até dó de tirar essa embalagem linda, mas fazer o quê, né? A gente precisa abrir. Tirar aqui com cuidado. Vela aromática aqui, o pavio. Nossa, muito cheirosa, gente. Como tudo do turista. E o selo, um capricho só. Presente para Travis. Porta-recado. É isso tudo aqui. Olha o selo. Super bonitinho. A queda de sangue. Aqui escrito. Seja quem você foi feito para ser. Juntos somos eternos. Aí, aqui tem um imã, ó. E uma canetinha para escrever. E ela tem um apagadorzinho aqui. Ai, que fofo. Adorei. A playlist. O souvenir é um porta-sapato de viagem. É esse troço gigante que está aqui. Espera aí. Vou tirar a caixinha para a gente conseguir ver melhor. Nossa, que lindo. Aqui, ó. E a citação é a seguinte. Se é para viver, que seja para fazer coisas dolorosas, valentes e belas. E aí, aqui, um porta-sapatos. Adorei. Para mim que viajo muito, isso aqui vai ser super útil. E o livro é Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner, mesmo autor de Dias de Despedida. Eu olhei as dicas no site do Turista antes de receber a malinha. E eu vi que eles já eram um autor que eles já tinham enviado. Eu sou assinante do Turista já vai fazer quase que um ano e meio. Um ano e oito meses, por aí. E eu recebi o Dias de Despedida. E até hoje não li. E aí, quando eu vi uma dica lá falando que era de um autor que eles já tinham enviado. Eu pensei no período que eu sou assinante ou no livro lançamento da Kirsten Wright, que é aquela versão de Frankenstein, ou nesse, do Jeff Zentner. E agora eu não sei por qual livro dele eu começo. Me deixa aqui embaixo se eu começo por Dias de Despedidas ou por Juntos Somos Eternos. Bom, gente. Então, esses foram os itens da malinha de outubro do Turista Literário. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações clicando no sininho ou na granagem de enzinha. Seguindo todo esse espaço do YouTube, sempre vai te ver as notificações dos vídeos novos que tiveram por aqui. Não deixa de passar lá no blog e te seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no bot da descrição. Se for comprar livros, por favor, compre na loja da sua preferência, usando um dos links que tá aqui embaixo. Agora nós temos o link, além da Amazon, da Americanas.com e do Submarino, comprando qualquer livro. Utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.